Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Hoje sextou mais uma semana bacana e nós aqui pedimos licença para entrar na vossa casa com novamente um assunto que vocês têm que prestar atenção, educação, cursos profissionalizantes, cursos técnicos. Nós tivemos aqui na terça-feira passada o professor Emanuel, diretor do Colégio Dragão do Mar, falando dos seus lançamentos, dos seus cursos, enfim. E hoje nós estamos recebendo aqui o professor Geraldo Magela, graduado em filosofia pela USC do Ceará, graduado em gestão, MB em gestão de negócios, ex-vice-presidente do Conselho Municipal de Educação de Fortaleza, ex-presidente do Conselho Estadual da Fundep, diretor do Instituto de Seis, Assessoria Educacional. E hoje nós vamos continuar com esse papo. Por que eu fiz questão de trazê-lo? Porque ele é um especialista na área e ele vai esclarecer mais ainda o nosso debate de terça-feira passada, ok? Márcio, boa noite, como é que você está? Boa noite, boa noite, Marcieli. De Nerval, fala aí. Boa noite, Boa noite ao nosso convidado. Que show de bola, porque é uma sequência, né, Marcieli? Daquilo que tratamos aqui terça-feira, sobre a importância de curso técnico, profissionalizante e o Magela vai trazer informações aí sobre como cumprir essa demanda de instituições que possibilitem ao povo do Estado do Ceará, de Fortaleza, se profissionalizar. É. Hoje, antes de começar esse debate, professor, boa noite, Magela. É uma satisfação em recebê-lo aqui. Prazer meu. Mesmo porque os seus conhecimentos são muito além do nosso, nós somos humildes aprendizes perto de você, né, Marcio? Mostra o sagrado, como a gente sempre fala, né? Porque na vida, gente, na vida a questão é simples. Nós temos que aprender com quem sabe, dar ouvido, ter sabedoria. E esse cara aqui, com todo respeito, né, quando eu falo cara porque nós somos da mesma idade, vai nos trazer isso. Isso. Vai esclarecer muita coisa a você aí de casa, pra você sair desse sofá e seguir a tua vida com vigor, com independência, com... Enfim. Magela. A disposição. Você com esse currículo, né, Marcio? Bagagem. Onde que a gente começa, Marcio? Vamos falar, Magela. Nós batemos um papo aqui com o professor Maduel, do Colégio Dragão do Mar, muito esclarecedor. E eu acho que, obviamente, você deve ter assistido o nosso programa. Sim. O que você queria acrescentar? O que você teria que acrescentar nessa questão desses cursos profissionalizantes, cursos técnicos? Fala um pouco, se você assistiu, acho que você assistiu na íntegra, mesmo porque você nos acompanha, então fala pra gente um pouco do que você gostaria de levar pro público aí de casa. Pode falar naquela câmera ali. Tá joia. Bem, primeiro, Marcelo, agradecer, tá, convite, Márcio, agradecer a equipe e dizer da honra que é participar de um programa com a audiência que tem pra falar. Na verdade, eu penso, assisto, acompanho o programa, penso que o que a gente está fazendo aqui é um trabalho de extrema relevância social mesmo. Para além da questão de mídia, para além da questão da televisão, esse programa tem a relevância social de levar informação, de levar debate, levar discussão e, por isso, eu me sinto honrado de participar. É, honra toda a nossa. Assisti, né, o programa passado, tá certo, e alguns esclarecimentos são necessários pra gente colocar a informação no seu devido lugar. Não estou dizendo que foram passadas informações equivocadas, mas um conjunto de informações e aí, se você me permitir, como foi provocado, eu vou aqui tentar sistematizá-las, pelo menos as que eu lembrar e as que eu não lembrar podem me fazer perguntas. Para esclarecer, eu trabalho, hoje eu sou diretor, um dos diretores de uma empresa de consultoria educacional, o Instituto Dissens, ele trabalha com regularização de instituições de ensino. Por que regularização? Bem, a gente só torna regular algo que é irregular, por óbvio. E o que tornaria, o que não tornaria uma instituição de ensino regular? Ela está adequada a uma legislação. Nós vivemos num conjunto de leis. Na verdade, isso que a gente conhece como sociedade é um conjunto, um guarda-chuva de normas. Seja normas de trânsito, seja normas, códigos profissionais. E, no nosso caso, o nosso assunto é educação, nosso debate de educação, o que nós estamos falando é normas educacionais. Eu estou falando do artigo 212 da Constituição para frente, eu estou falando da LDB, eu estou falando dos órgãos normativos de educação, como o Conselho Nacional de Educação, os Conselhos Estaduais de Educação. Não sei se para o grande público deste programa estes assuntos são conselho, CNE, Conselho Nacional de Educação, se isso é usual. Relevante, certamente, porque todo mundo aqui já estudou e se estudou, estudou numa escola que era regular. E esta regularização partiu de normas, partiu de ações destes órgãos que eu falei. É que, como eles não estão na mídia o tempo todo, pouco a gente ouve falar. Mas, na verdade, uma escola, ela só existe, de fato, e de direito, quando ela recebe um parecer de um Conselho de Educação, em âmbito municipal do Conselho Municipal de Educação, em âmbito estadual do Conselho Estadual de Educação, e para o sistema federal do Conselho Federal de Educação, que regulamenta, em nível nacional, as questões, tanto da ordem pedagógica como administrativa. Peço desculpa se eu vou dizer palavras que a gente, como falei, usualmente... Se nós não entendemos aqui, a gente explica aí. A gente não usa, pergunte isso, vamos explicar. E porque haveria a necessidade de existir uma empresa, e hoje tenho a honra, me perdoe a propaganda, Maciel. Não, não é propaganda, não. De estarmos atuando no Brasil inteiro. O Instituto Dissens é uma empresa jovem, de quatro anos, aqui de Fortaleza. Hoje nós prestamos assessoria para as instituições de ensino que oferecem de educação infantil até ensino superior no Brasil inteiro. Está certo? Por que haveria a necessidade de existir? Porque o conjunto de normas, as quais as escolas, as creches, as faculdades, as escolas técnicas, que foi o assunto do encontro passado, o conjunto de normas que estas instituições precisam seguir é um conjunto de normas muito grande. Muito grande. E, obviamente, as escolas têm que se adequar. Têm que se adequar, obrigatoriamente. Então, eu perguntei para o professor Manuel se isso é muito burocrático. É muito burocrático. Na verdade, por isso, existem empresas iguais à nossa. Por quê? Porque você precisa se adequar às normas que os conselhos dizem e outras normas, por exemplo, vou dar um exemplo. A resolução que trata sobre a estrutura do prédio de uma escola ou a estrutura de acessibilidade. São NBRs. É, tudo tem que ter... Então, por exemplo, uma escola, para funcionar, além de professor, diretor, coordenador, pedagogo, ela precisa oferecer segurança, a sociedade precisa saber que aquele prédio não vai cair na cabeça do menino, está certo? Precisa dar condições para um aluno cadeirante ou alguém com dificuldades de locomoção ter acesso, então precisa ter acessibilidade, e tudo isso está baseado em leis, em normas. Esse conjunto de normas, que, na verdade, é um conjunto bastante grande, para as escolas, e eu digo escolas de pequeno porte ou de médio porte, acaba se tornando um fardo. Por que o fardo, Maciere? Porque a escola já precisa dar conta do seu fazer. A escola precisa dar conta de ensinar, contar e ler. O diretor da escola precisa estar atento às questões pedagógicas, às questões disciplinares, que hoje são um problema muito grande dentro da estrutura escolar. E, mais ainda, dar conta de normas que não são do seu fazer, do pedagógico. Então, ele precisa estar atento, por exemplo, à formação de todos os profissionais que, na escola, vão trabalhar. Entendi. Professor Magelo, a gente mudando um pouco de assunto, indo para a questão do curso profissionalizante, nós já entendemos que a tua empresa, realmente, ela é qualificada para trazer o equilíbrio e a coisa certa para as escolas. Então, voltando agora para os cursos profissionalizantes, o professor Emanuel nos deu a informação que, no ensino médio, agora, vai ser obrigatório o aluno cursar um curso técnico ou profissionalizante. Não é isso? Técnico ou, não é isso? Na verdade... O que o senhor acha disso? Pronto. Essa é a pergunta. Lei 13.415, de 2017. A lei do novo ensino médio. Fazendo um... Eu achei excelente. Eu também achei. Na verdade, o que a lei 13.415 fala é que, das 1.200 horas iniciais obrigatórias para o ensino médio, parte destas, 20% destas horas, 240, portanto, obrigatoriamente terão que ser capacitação profissional. Então, o ensino médio vai precisar... 240 horas de 1.200... O que que é essa lei fantástica? Foi a lei no governo Michel Temer, 2017, tá? Eu não sabia... Partiu de um parecer do Conselho Nacional de Educação, numa discussão no âmbito do Conselho Nacional de Educação, que virou o parecer, que recomendou o Ministério da Educação, que enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal e foi homologada pelo então presidente Michel Temer. Então, na reformulação... Parabéns ao Michel Temer, não? Na reformulação do novo ensino médio. A ideia era oferecer aos estudantes, primeiro, a possibilidade de escolher. Isso acho fundamental. O ensino médio, a partir de 2022, será modular e os estudantes poderão escolher, dentro do seu itinerário formativo, além das disciplinas portuguesas, matemática, história, filosofia, tudo que nós já conhecemos, escolher também um itinerário formativo que lhe capacite profissionalmente. das 1.200 horas, por exemplo, 960. Nisso, que nós já ouvimos falar, BNCC, uma base nacional comum curricular, que é uma base de currículo para todos os alunos do Brasil inteiro e cada escola, de cada rincão do país, poder acessar, por exemplo, numa determinada comunidade, um tipo de vocação, seja na agricultura, seja, como foi citado no programa, como o professor Manuel, fazer as sobrancelhas. Então, ele vai poder incluir capacitação profissional dentro do seu itinerário formativo. Isso é fantástico, Marcio. E 240 horas não é pouco tempo. Não, não é. As faculdades que trabalham no EAD, geralmente uma disciplina, a carga horária de uma disciplina, são 60 horas. Você imagina aqui. Então, 240 horas seriam aí, é como se fossem cinco disciplinas de uma determinada faculdade. E isso pode ser. E você imagina. Só para concluir o raciocínio, o teu raciocínio te ajudando, você pode colocar aí dentro dessas 240 horas, por exemplo, seis cursos de 40 horas. Olha isso. Entendeu? Não, e você vai, observe o seguinte, por exemplo, seis cursos de 40 horas. Você pega aquela adolescente lá de 16 anos, 15 anos, que está nessa média de idade, no curso e tal, ela vai fazer lá o curso de cabeleireiro, maquiadora, sobrancelha, manicure. Quer dizer, tudo se profissionalizando dentro de uma área que aos 16 anos de idade ela pode estar trabalhando, até na sua própria casa, atendendo as amigas, as colegas, os vizinhos e tal. Isso é fantástico. É isso que nós precisamos. Imagine a costureira. Por que eu falo costureira? Porque você pode trabalhar na sua casa, com uma máquina. Enfim, imagine tudo isso. Isso, a escola, o ensino médio. Agora sim, eu acho que aí o governo federal fez o seu papel. É. Que é educar e profissionalizar. Iniciou. Me permita não, estou fazendo uma correção, só estou colaborando. Iniciou. Porque, recordando aqui o programa que o professor Emanuel, o programa passado, queria só me permitir fazer uma reflexão. Na verdade, nós estamos falando aqui de duas macroestruturas afetadas no nosso país, que é educação e trabalho. Essas duas estruturas estão afetadas pelo problema que vocês estão discutindo aqui desde o encontro passado, que é a condição de ter mão de obra qualificada. Agora, não há possibilidade de ter mão de obra qualificada para o mundo do trabalho sem educação. Então, eu tenho que fazer um curso. Aliás, eu vou fazer uma observação. Sem educação não há nada. Pronto. E sem ter o próprio mercado de trabalho que possa absorver essa mão de obra. Então, eu preciso... E aí, entenda que o papel do educador... Nós precisamos ter escolas que ensinem ler e contar. Porque esse curso de sobrancelha ou o curso de instalador fotovoltaico, que foi falado no encontro passado, por exemplo, não é possível fazer se o sujeito não souber ler. Não é possível, Márcio. Verdade. Não é possível. Então, nós precisamos... Não, a pessoa que não sabe ler. Os problemas são anteriores a isso. A pessoa que não sabe ler é complicado, porque, para mim, ele é cego. Exatamente. Então, na verdade, nós estamos falando de uma estrutura macro, que é a estrutura de oferta pelo Estado. E você fez uma reclamação muito boa no encontro passado, que o Estado tem aqui uma obrigação de ofertar o serviço de educação, precisa ensinar as pessoas a fazerem leitura e a fazerem contagem. Porque, com isto, eles vão poder acessar cursos, qualificação, entrar no mercado de trabalho, formar renda e casar, ou ir para a universidade, ou fazer os dois. Não, formar renda e ajudar a própria família. Ajudar a própria família. Então, nós estamos falando, e aí eu trago aqui uma reflexão, me permitam, o exercício filosófico... O meu conselho é que ninguém case. Mas continua. Eu disse casar ou ir para a faculdade, enfim. Eu entendi, eu entendi. Porque até disse, se você não souber ler, não tiver grana, bicho. Desista. A questão, Magela, é que pelo andar da carruagem do último programa que nós tivemos com o professor Emanuel, na realidade, você já traz para a gente uma outra preocupação, mas naquele programa, tanto a minha fala, como a fala do Marcieri, do Denerval também, era que nós tínhamos o pressuposto do ensino médio já. É tanto que nós fizemos a analogia dos cursos técnicos e profissionalizantes com a faculdade. Nós falamos sobre os prós e contras de fazer uma faculdade no comparativo com o curso técnico. Porque nós imaginamos aquele jovem que está com 17, 18 anos e que acabou de terminar o ensino médio. Logo, ele já teria essa base aí de leitura, de saber fazer uma conta e tudo. Mas importante também a sua observação... Pátio, isso... E que às vezes até essa base está, de certa forma, corrompida. Isso deveria. Deveria ter. Mas hoje nós temos 50 milhões de analfabetos funcionais no país. Está certo? Verdade. Nós temos 50 milhões. Nós temos um quarto da população... Para quem não sabe, o analfabeto funcional é aquele que sabe ler, sabe escrever, mas não sabe compreender tudo aquilo que lê e escreve. E qual é... E aí a reflexão que eu trago, que é anterior àquela, eu não estou retrocedendo no tempo não, eu estou provocando a bancada para que a gente faça reflexões futuras sobre isso, porque, por exemplo... Se fosse o cinema, nós estaremos numa pré-quela. Pronto. A questão é, ele chega lá na escola para fazer um curso técnico, ele precisa apresentar um certificado de conclusão do ensino médio. Sim. Mas nós temos, desses 50 milhões, pelo menos 30 milhões que já passaram pela escola e não tem esse certificado para apresentar, Marcelo. Então, nós temos um problema estrutural de educação que precede a isso. Não tem porquê. As escolas, os sistemas de educação, seja o sistema federal de educação, os estaduais ou os municipais, não dão conta de alfabetizar, Marcelo. Isso... Por isso que eu falei, eu trouxe a questão do sistema educacional e a questão do mercado de trabalho, porque o cara entra e sai da escola durante 18 anos da sua vida, vai bater na porta da sua construtora, eu ouvi no programa passado, que você tem outros empreendimentos, vai bater na porta da sua construtora, para trabalhar de ajudante de pedreiro, ele precisa saber o que é um traço de três quartos, ele precisa saber o que é isso, ele precisa ter ouvido falar nisso. E, para isso, ele precisa ter uma formação básica mínima. E o mais importante, Magela, que você ouviu pela fala do professor Emanuel, é o seguinte, o professor Emanuel tem uma escola tradicional aqui no Ceará, muito conhecida, que é o Colégio Dragão do Mar. Ele, ao invés de seguir a mesma onda de que as outras escolas estão fazendo, ou seja, instituir cursos universitários. Não. Ele opinou para um, enveredou para o curso, profissionalizando técnico. Quer dizer, é isso. E educação de jovens e adultos. E é isso que temos que pensar, educar jovens e adolescentes a terem uma formação profissional. Pronto. O curso, o colégio do professor Emanuel, que tenho a honra de dizer que o Colégio Dragão do Mar foi uma das primeiras instituições que a minha empresa criou como assessoria educacional. Isso nos idos de 2014, 2015. Mais ou menos, quando nós começamos também a nossa parceria com o Colégio Dragão do Mar. Pronto. Ele, além de ter despertado esta vocação, ele oferece, e aí eu não estou também, me permitem, fazendo propaganda do Dragão do Mar, não. Eu estou trazendo um serviço de utilidade. Não, não. Deixa eu te falar. Fazendo um serviço de utilidade pública. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Deixa eu te fazer uma colocação aqui. Aqui não tem esse negócio. Aqui não tem jabá. Ok. Ninguém paga jabá aqui, porque se o cara falar, eu corto na hora. Aqui só vai pro ar aquilo que interessa para a sociedade. Ótimo. Isso. E isso deve ter uma importância. Ótimo. O professor Emanuel, no Colégio Dragão do Mar, oferece educação de jovens e adultos, a conhecida EJA, que é a tentativa de guerreiros que nem ele, e muitos outros que eu conheço, e o próprio governo estabelece um programa, que é uma tentativa de correção de uma falha do sistema educacional. O que é a EJA? É a tentativa de enquadrar uma pessoa que está fora da idade educacional, dentro da formação educacional. Então, o cara entra e sai da escola e não consegue concluir o ensino fundamental, não consegue concluir o ensino médio. E aí ele oferece o serviço para poder acessar o curso profissionalizante. Isso. Mas vamos voltar para essa questão do curso profissionalizante. Nós temos dados aqui, que nós já discutimos várias vezes, que na Alemanha, na França, 90% dos formandos hoje, na adolescência, adolescência eu diria de idade de 17, 18 anos, são cursos profissionalizantes. Que aqui no Brasil, é como eu disse no programa passado, aqui é um tabu. Não, você vai se formar, você vai fazer curso do quê? De eletricista? Não. Você tem que fazer odontologia, você tem que fazer direito, você tem que fazer... Precisa parar com esse raciocínio tão primitivo. Preconceituoso. Tão preconceituoso. Porque eu digo para vocês uma coisa, eu tenho um vizinho aqui no Porto das Unas, que é marcineiro, e eu digo para você que ele ganha muito mais do que muitos médicos. Olha que coisa. Mas é um profissional com diferencial incrível. Então, precisa parar com isso. E isso vem de uma tradição dos pais, né? Dessa cobrança da faculdade, cobrança dessa faculdade, cobrança dessa faculdade, cobrança dessa faculdade. E se esses pais nunca foram na faculdade? Vai lá à noite dar uma olhadinha nos barzinhos lá em frente, que vocês vão entender o que eu estou falando. Marcieli, dentro dessa sua palavra, eu gostaria de questionar o Magela, porque eu sei que ele milita também nessa área, as instituições que ele regulamenta, que ele regulariza, não são apenas instituições para o ensino médio e para o profissionalizante. Eu sei que ele trabalha também com instituições que visam a formação, mesmo profissional, mas também com o viés do ensino superior. É importante o nosso telespectador saber disso, Marcieli, que antigamente, nas últimas décadas, para o MEC, só haviam dois tipos de curso superior. era a graduação e a licenciatura. Graduação, por exemplo, aliás, a graduação eram duas, bacharelado e licenciatura. E atualmente, para o MEC, nós temos uma terceira via, que é o tecnólogo, que se aproxima demais daquilo que foi falado no último programa, que é o curso profissionalizante e o curso técnico. Então, eu queria que o Magela discorresse um pouco para o nosso telespectador o que seria o tecnólogo, qual a relação que há dele com a profissão, com a graduação, porque eu penso que muita gente ainda não tem essa informação. Com certeza, com certeza. Muito boa a tua questão, Marciel. A LDB, ela trouxe, ela foi um, provavelmente, o maior avanço, depois da Constituição de 1934, quando inseriram financiamento educacional dentro do texto constitucional, a LDB de 1996, certamente foi o maior avanço na educação. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela cria, por exemplo, além de outras tantas, estas possibilidades que você falou. Você ter uma formação objetiva para o mercado de trabalho com o diploma de graduação. Isso é, grosso modo, é o que você falou de tecnólogo. É um profissional. O que é o tecnólogo? É um profissional que é formado em dois ou três anos. Dois ou três anos. A depender do curso, a depender da grade curricular. Com formação objetiva e metade desta formação é prática. Ele vai para o mercado de trabalho, ele vai aprender e ele tem um diploma de ensino superior. Então, o diploma de um curso tecnólogo, eu vou dar aqui um exemplo, um exemplo de dentro de casa. Pega uma profissão específica, vai. De dentro de casa. A minha filha mais velha, ela é estilista, formada aqui na Unifor, na Universidade de Fortaleza. Está certo? Ela é tecnóloga em style. Ela é... Precisa apresentar ela para o Março. Esse empreendedor de gravada. Eu não ia comentar nada, mas vou passar o contato dela. Vai, né? Ele pegou no pé do meu broche porque ele está apaixonado pelo mesmo doido para usar um no próximo programa. O curso de style e moda da Unifor, por exemplo, é um curso de tecnólogo. Você cursa lá três anos com oficinas do início ao fim, aprendendo, no caso dela, a desenhar, a cortar, a costurar e ela se torna uma estilista com um diploma de ensino superior. Olha só. É um exemplo. Eu acho fantástico. Existe muito. Pode ser feito com a enfermeira, por exemplo. Curso técnico de enfermagem. Poderá. Não existe. Poderia. Sim. Poderia. Em tese, poderá ser feito. Em tese, sim. Sim. Para o futuro, vai acontecer isso. Com toda certeza. Já temos por exemplo. Então, vamos lá. Você fez um curso técnico de enfermagem, se eu tiver errado, me corrija, de 24 meses. Aí você praticou lá, mas trabalhou mais 24 meses, vamos dizer assim, em algum hospital, alguma clínica e tal, você poderá ter o diploma? Poderá se este curso for regulamentado. Ele não foi regulamentado? Para o caso de enfermagem, não. A tendência vai ser? A tendência é essa. A tendência é, nós temos em todos os cursos de graduação a opção de tecnólogo. Nós temos isso na engenharia. Nós temos na engenharia. Quais que já foram sacramentados? Aí tem uma infinidade, deve ter mais de 100. Eu cursei engenharia de telecomunicações no Instituto Federal do Ceará. Aqui. Engenharia de telecomunicações. Lá tem um curso de tecnólogo em telemática. Que estuda quase a mesma coisa, mas o cara que termina o curso de tecnólogo em telemática no IFCE, aqui em Fortaleza, não é bacharel em telecomunicações. Ele é tecnólogo. Para se tornar um engenheiro em telecomunicações, ele teria que cursar mais um ano e meio, se ele quisesse. Mas ele sai de lá com o diploma de graduação tecnólogo em telemática. Aí eu estou dando exemplo de minha vida. É importante essa frase sua, Magela, porque existe um desconhecimento tão grande que as pessoas não sabem nem fazer a distinção entre certificado e diploma. Acreditam que são termos sinônimos, né? Então aí você vê já que o próprio uso da palavra para quem conhece, você já sabe se é um técnico ou se é um tecnólogo. No caso do certificado, é a expressão para o ensino médio, né? No caso do tecnólogo, aí já não seria certificado, porque o termo certificado seria para ensino médio. E o termo para graduação é o diploma. O diploma. É isso? Exatamente. Ele é diplomado. Mas o papo está muito bom. Nós vamos agora encerrar esse primeiro bloco. E nós vamos voltar aqui já já para saber um pouquinho mais dos acontecimentos da educação. Da educação profissionalizante, técnica, desta novidade que nós já falamos aí nos dois últimos programas. Tecnólogo. Dessa questão do curso tecnólogo. Não é tecnólogo. Do curso de segundo grau a exigência de colocar o curso técnico ou profissional mesmo. Voltamos já. Fiquem ligados aí. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabe a manteiga melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas seis suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, voltando aqui com o assunto com o professor Magela. Gostei desse nome Magela. É imponente esse nome, Magela. Chega chegando o cara com o nome Magela, não é não? É verdade. Vem aqui para nos esclarecer, tirar as arestas da questão do ensino médio, da questão do... Magela, me fala uma coisa. Se alguém lhe procurar através da sua empresa, quais são os trâmites e a pessoa vai precisar para que ele possa elaborar um projeto assim? Bem, primeiro, eu costumo dizer que a nossa empresa é uma criadora, é uma fábrica de sonhos. Sim. Mesmo, porque... Digo isso porque quando a gente entrega um parecer publicado em diário oficial, eu já fiz isso uma centena de vezes a mais, as pessoas dizem olha, você realizou um sonho da nossa família, da nossa mãe, do nosso pai que iniciou. Então, nós lá fabricamos sonhos. Magela, qual a diferença do curso técnico e técnico... Como é que é? Tecnólogo. Tecnólogo. Qual a diferença? Explico. E nós temos, sim, toda a estrutura para oferecer a elaboração de projeto até a publicação do parecer em diário oficial. Maciari, o curso técnico é um curso regulamentado por normas específicas. O curso tecnólogo está com normas específicas em outro nível da educação. A educação no Brasil tem dois níveis, graduação, educação básica e ensino superior. Estes são os dois níveis da nossa educação. A educação básica é regulamentada por um tipo de legislação e o ensino superior por outro tipo de legislação. O curso técnico está no nível da educação básica, o curso tecnólogo está no nível do ensino superior. está certo? Então, quem se forma em técnico em enfermagem ou técnico em aeronáutica, saiba que existe este curso, técnico em... Contabilidade, que eu já citei. Contabilidade. O que o cara faz? Técnico em aeronáutica, ele faz o quê? Eu não sei. Existe o curso técnico em construção de espaçonaves, por exemplo, cujo um dos estágios são dados na Embraer, uma das maiores empresas do país, lá em São José dos Campos. Ele auxilia os engenheiros na construção de aeronaves. Tem muitos técnicos trabalhando lá, que são formados pelo Instituto Paula Sousa de São Paulo, por exemplo, que tem esse curso. Então, vocês verem de casa a importância do curso técnico. Sim, sim. Vocês verem a importância. Os cursos técnicos têm uma grade curricular que podem variar de 800 a 1.200 horas, mais o estágio supervisionado e mais aulas práticas. Então, eu estou falando o curso técnico de 1.000 horas, por exemplo, ele precisa ter 200 horas de aulas práticas em laboratórios, mais 250 horas de estágio supervisionado. De 1.000 horas, ele vai estudar 450 horas praticando a profissão. Isso dá a ele a capacidade daquilo que vocês vêm discutindo aqui anteriormente, que é ir para o mercado de trabalho e saber fazer. Eu sou professor de filosofia com muita honra, mas eu não aprendi da aula de filosofia na Universidade Estadual do Ceará, embora tenha tido muitos bons professores. Peraí, você é professor, mas... Eu sou professor de filosofia. E aí, você não aprendeu... Eu não aprendia da aula na faculdade de filosofia. Eu aprendia da aula indo para a escola e dando aula. Ah, sim. Ambos fazendo isso? Não, mas eu ia bem. Tá certo? Tudo é na prática. É claro. Por que eu estou trazendo aqui a diferença do curso técnico? Porque o curso técnico diferente, por exemplo, dos cursos de graduação, eles nos levam à prática. Exatamente. O curso tecnólogo, para continuar a resposta da tua pergunta, ele tem este viés de prática. Que é o principal, eu acho. Diferente do viés dos bacharelados ou da licenciatura. Magelo. Tá certo? Para fazer a tripartida, que eu acho que é muito importante, porque no programa com o professor Emanuel, foi falado também sobre o curso profissionalizante. E o professor Emanuel comentava que há uma distinção do profissionalizante para o técnico. Pronto. E agora você está comentando com a gente sobre o tecnólogo. Então, se eu entendi a reflexão também do nosso telespectador, o pré-requisito para o curso técnico é você já ter alguma base... É ter concluído o ensino médio. Ter concluído. O curso técnico. Já o profissionalizante... Mas você sabe que tem também aquele técnico que é o próprio ensino médio, não é isso? Ele é apenas concomitante ao ensino médio. Você pode fazer junto. E terminar os dois juntos. O que a lei 13.415 de 2017 que a gente citou inicialmente já prevê. Então, você pode aguardar terminar o ensino médio e fazer um técnico ou, a partir de agora, você pode cursar o ensino médio e, paralelo, ao mesmo tempo, na mesma instituição ou em outra, fazer um curso técnico. Então, o mínimo do currículo exigido do candidato é o ensino fundamental, correto? Sim, para o curso técnico. E, no caso do profissionalizante, seria aquela opção do sujeito que quer se preparar para entrar no mercado de trabalho que não exige nem isso. Não tem pré-requisito. Não tem pré-requisito. Os cursos profissionalizantes dos quais a gente fala tanto, só para a gente identificar por nomenclaturas, e eu agradeço demais a sua pergunta, Márcio. O curso denominado profissionalizante, ele não tem pré-requisito. Requisito, está certo? Pode ser ofertado por qualquer instituição de ensino ou não precisa ser de ensino. A sua construtora pode montar um curso profissionalizante para pedreiros, para eletricistas, curso profissionalizante, e certificá-la. Certificar as pessoas que fizeram o curso, está certo? Que ele não capacita... Que é o que eu falei no outro programa do professor Manuel, do meu cabeleireiro que faz o ensino. Pronto, seu cabeleireiro. E ele tem uma esquela. Ele dá o certificado. Ele tem um CNPJ, ME ou MEI, e ele dá o curso daquilo que ele sabe fazer, e ele certifica dizendo, eu, fulano de tal, seu cabeleireiro do Maciere, certifico que o Márcio fez um curso de cabeleireiro comigo. Eu estou dizendo. O meu endereço é esse, o meu CPF é esse, a minha empresa, ou meu MEI, que é a sua empresa, funciona neste endereço. Se você quiser conferir, vem aqui falar comigo. Esses cursos, eles não carecem de regulamentação pelos órgãos reguladores, os conselhos de educação, os cursos profissionalizantes de curta duração. Diferente dos técnicos profissionalizantes, esses carecem sim de regulamentação pelos conselhos de educação, está certo? Porque eles fazem parte do acaboço daquilo que eu falei, que é educação básica. E lembre-se, a educação é uma obrigação do Estado. Como o Estado não dá conta, ele terceiriza para a iniciativa privada que recebe do Estado a concessão de oferecer o ensino. Esta concessão nós chamamos de credenciamento. Está certo? E só pode oferecer curso técnico quem tem o credenciamento para tal. Agora, os cursos profissionalizantes, totalmente livre. Obviamente, você não pode dar curso de cabeleireiro sem saber cortar cabelo. Você seria um charlatão. Está certo? Lógico. Então, a quem for procurar, certifique-se que a pessoa sabe do que está falando, sabe do que está dizendo. Não, está falando não. Sabe e do que está fazendo. Está fazendo. Está falando? E do que está fazendo. Não vai fazer um curso de cabeleireiro com um cara que não sabe pegar numa tesoura, por favor. Ou um curso de eletricista com um cara que ainda eletricista predial fala negativo para fazer neutro, não é? Magelo, aproveitando a tua experiência, que me parece, não, eu tenho certeza que a tua experiência voltada ao ensino abrange todos os sentidos do ensino. Você é perceptível aqui nesse bate-papo. Por força do trabalho, graças a Deus. E é perceptível. Eu tenho uma percepção muito boa das coisas. O cara começa a falar besteira e a gente corta. Eu tenho uma percepção muito boa nesse sentido. Não que eu seja melhor que ninguém, mas você tem que ter propriedade para falar das coisas. Como você disse, para ensinar alguém tem que ter propriedade para ensinar. Sabendo de todos esses acontecimentos, essas evoluções na educação, no ensino, técnico ou profissionalizante, nas escolas, na sua opinião, Magela, o que falta ainda de tempero nesse bolo? Muita coisa, Marcelo. Então fala. Muita coisa. E aí nós vamos, nós precisamos falar de história do Brasil. Nós precisamos falar... Não, vamos pontuar agora. Vamos pontuar. Precisa começar lá atrás. Falar, eu acho que isso aqui poderia melhorar isso, isso, isso daqui para frente. Nós poderíamos ter a nossa escola de educação básica? Poderia não, obrigatoriamente. deveria ter a preocupação que eu já falei aqui. Ensinar e contar. Ensinar e contar. A escola de educação básica, eu estou falando da creche, ensino fundamental de primeiro ao nono e o ensino médio, primeira, segunda e terceira série. As nossas escolas, isso eu estou falando independente se é pública ou particular, elas renunciaram o seu direito. Quando eu digo renunciaram, eu não estou fazendo uma crítica direta às escolas, mas ao sistema. o direito e a obrigação de ensinar a ler. Nós temos estudantes que estão saindo do ensino médio sem saber ler. Eu sou professor universitário, eu pego turmas na universidade, de alunos que se eu der, e eu já fiz essa experiência, me desculpe, eu não estou fazendo críticas vãs, mas não consegue decodificar um texto simples de Monteiro Lobato. Está certo? Eu não vou nem aí no Monteiro Lobato. Você manda uma mensagem de duas linhas ou três linhas no WhatsApp, num grupo de WhatsApp, e você manda para um grupo de pessoas, e aquelas pessoas leem a mensagem ou aparentemente leram, e fazem uma pergunta que no bojo daquela mensagem já está a resposta. Porque elas não souberam, como você disse, ler, decodificar, e aí a questão do analfabetismo funcional, interpretar, é diferente. Ler, leu, agora a interpretação dela que aí entra o analfabeto funcional. Funcional. Aí é que entra esse cara. Então, este é o nosso problema, a educação básica. É, e tudo, em tudo, tem que começar pelo básico. Corrigir a educação básica é primordial. Claro que eu não sou a primeira pessoa falando isso aqui, talvez não, nem no teu programa, tá? Darcy Ribeiro foi falando isso, o Paulo Freire foi falando isso, teve uma galera que falou isso. Nós precisamos corrigir a educação básica, nós precisamos ensinar as crianças a fazer leitura e a fazer contagem. Os exames do PISA estão aí dizendo, esfregando na cara da gente, o PISA todo mundo sabe, o exame que a OCDE faz. Nós, de 60 países, estamos lá na radeira, lá no final, atrasados, os nossos alunos do ensino médio não sabiam que contar. deixa eu aproveitar e explorar aqui um pouquinho. Nós sabemos aí que o governo do estado do Ceará exigiu que coloque na pauta do ensino agora a história de Padre Cício. Vou deixar o Padre Cício um pouquinho de lado, só para pegar o gancho, tá? O que você acha dessa exigência religiosa, qualquer que seja a etnia, no ensino médio das crianças? Desde que nós abordássemos o ensino das histórias da religião como fundamento da história humanitária. Uma coisa, agora, o padre, o padre, acabei de falar, o padre Cícero. Eles querem que ir. Mas o padre Cícero é um elemento cultural do estado de Ceará. Não, mas eles querem que fale da... Não, é isso que eu estou falando. Eu não admito... Eu, como educador, se fosse falar de padre Cícero, eu falaria de todas as entidades, por exemplo, do candomblé. Porque o que eu quero defender é que nós adotemos o estudo das ciências religiosas para que a gente entenda como é que a humanidade se desenvolveu estudando história. Agora, ensinar o padre nosso ou ensinar que existe uma diferença entre reza e oração ou ensinar que o padre Cícero é uma entidade diferente da Iemanjá, não é. E aí, obviamente, eu não estou falando só como filósofo, eu estou falando como professor de sala de aula. Isso me deixa muito preocupado. não é lugar de doutrinar. Isso me deixa muito preocupado. Você imagine no colégio a FMIU, por exemplo, tem alunos de várias denominações. De vários credos, inclusive muçulmanos. Sim, exatamente. Pois nós tínhamos que ter um estudo de filosofia, por exemplo, hebraica, um estudo de filosofia árabe, por exemplo, quando a gente pudesse entender o que é na totalidade a religião, como surgiu, o pensamento religioso. Não a doutrinação. Não a doutrinação. Porque a doutrina vai para a igreja, lá que é o lugar. E eu me lembro na minha época de colégio, qualquer que seja ela, a escola não é lugar. Eu não sei tua idade, não sei a idade de vocês, mas eu tenho 60. Eu tenho 48. Na minha idade de colégio, você era obrigado a fazer o catecismo. Sim. Mas você vê que a coisa é tão complexa, viu, Marcelo? A coisa é tão complexa que hoje na educação, né, professor Magela, se usa muito mais a expressão educar do que ensinar. Porque a própria palavra ensinar, se você for atrás da etimologia, ela já vem no bojo dos padres católicos, que eram quem traziam, né, o processo educacional nos primeiros anos e décadas da história do Brasil. A gente precisa... Ensinar significa, literalmente, apresentar os signos da fé católica. por isso muitos usam hoje educar e não ensinar. A gente precisa se apartar disso, né? Aproveitando aqui, só para você poder responder para o nosso público em casa, aproveitando que o Márcio diz o seguinte, ensinar a história, buscar a história, entender a história é a opção de cada um. Agora, colocar de forma, não, você tem que fazer o catecismo, você tem que aprender o que ele era o padre santo. E outra coisa, a própria estrutura... No século XXI, pô... Mas a própria... Viu uma série? A própria estrutura de legislação do país já cria o locus específico para isso. Existem as escolas confeccionais para isso. O grupo Mackenzie, por exemplo, é um grupo confeccional, que tem de creche até universidade. Qual o problema? O pessoal ter a sua doutrina ou o grupo Santa Cecília, por exemplo. As escolas... Eu acho errado também. As famílias católicas podem optar agora. Se eu não for católico... Mas se eu não for católico... A minha família toda é católica, eu sou agnóstico. E aí, como é que você me diz? Sim, aí você estuda onde você quiser. Você não é obrigado a ir numa escola pública. Aí é que os pais normalmente... Paga com o dinheiro de todos para aprender com o dinheiro. Nós explicamos na ocasião, Maciel, que a diferença lá é exatamente por se tratar de uma instituição privada. Exatamente. Uma instituição pública jamais poderia fazer isso. Porque a escola particular... Quem a financia? ...de ser... excluído do ensino. Eligião é uma coisa muito particular da formação do entendimento intelectual de cada um. É, mas aí você começou uma cena no debate falando... A minha avó... Do governo do Estado. Minha avó rezava o terço todo dia. Justamente para pegar o gancho, você lembra? Porque eu falei para pegar o gancho. Mas ele só normatiza para as escolas públicas e estaduais. também está errado e nem as particulares que pode. Aí pronto. Nós estamos falando que isso está errado porque nós estamos falando de ensino. O segmento religioso de cada um é uma particularidade minha, sua, dele e tal. Como você mesmo disse. Eu e aí? Por que eu não vou louvar e manjar? Ora, eu estou... Mas é por isso que chama... Entendeu? Mas é por isso que se chama instituição privada. É. Na etimologia do privado, a lei dá à presbiteriana esse direito porque ela é privativa para aqueles que se interessam para aquele creme. Não é legal. Por exemplo, eu tinha dois filhos. Três filhos que estudavam no Cristo. Aí antes de começar a aula eu tinha que rezar o Pai Nosso. No meio da aula eu tinha que rezar o Pai Nosso. No fim da aula eu tinha que rezar o Pai Nosso. Aí ele chega aqui em casa e fala meu pai é gnóstico. É isso. Há confusão. Não, mas reparem. Agora eu nunca, mesmo sendo gnóstico, Quando ele botou o seu filho numa escola de ateuco. Eu, não, peraí. Eu nunca, não, peraí. Também não deveria. Não, mas é exceção. E eu nunca induzi o meu filho a pensar da forma que eu penso. Eu estou dizendo aqui justamente que eu acho que isso aí deveria ser uma percepção que cada ser humano deveria ter no seu tempo e no seu momento certo de entendimento. Foi a LDB, não foi, Magela, que possibilitou isso, não foi? Não foi a LDB. Foi a LDB que possibilitou. É, porque é imposição. Mas vamos rezar o Pai Nosso agora. Agora vamos rezar de novo. Agora é a Maria. Agora é a Maria. Agora é o padricismo. Vamos falar do padricismo. Pô, quem conhece a história do padricismo? Pô, o João Vámenes contou aqui. Agora repare, agora repare, Marcelo. Nós estamos discutindo uma coisa que foi libertada pela LDB de 96. Isso. Nós temos uma tradição secular no Brasil de ensino cristão católico. A educação no Brasil foi cristã católica durante 210 anos nas mãos dos jesuítas, depois com a Revolução Pombalina e sucessou, e depois voltou para o âmbito toda da igreja católica. Está certo? Então nós temos uma tradição que foi quebrada pela LDB. Você está reclamando, mas já foi muito pior. Eu não estou reclamando de nada, não. Eu já lá no meu tempo do catecismo... Já foi muito pior. Agora, eu concordo plenamente contigo, quando a instituição escola, seja pública ou particular, ela se deixa afetar pela doutrina. Isso é horrível. Sobretudo no Estado laico. A escola ensinar doutrina na Arábia Saudita, vá lá, aquilo é um Estado teocrático. Ali ensina-se sobre Deus de acordar a dormir, seja na rua. Então o Estado teocrático permite isso. No Estado laico, isso não deveria ser permitido. Eu concordo contigo. Agora, tem tanta coisa que acontece por aí que a gente não concorda. Eu vejo a LDB, a legislação brasileira, muito equilibrada neste sentido. Se a instituição é pública, seja do ensino básico ou ensino superior, ela não pode ser confeccional em respeito às diversas denominações, religiões e opção de não ser religioso, como foi citado pelo Marcieri. Agora, se tratando de instituições privadas, a expressão privada já é clara. É privativo àquele grupo de pessoas que aderem àquele sistema de educação. Então eu sou favorável ao sistema educacional brasileiro do jeito que está. Público, não confeccional. Privado, como opção. Aliás, é o seguinte, privado, como opção, discordo com você plenamente pelo seguinte. Isso já ficou claro que você não concorda. Eu estou dizendo que eu concordo. Deveria o quê? Deveria o quê? Deveria respeitar a vontade de cada um. Mas está respeitando. Não está desrespeitando. Mas se você tem um filho do muçulmano estudando no Cristo, faz o cara rezar lá para a nossa Ave Maria. Ele escolheu estudar lá. Ele escolheu estudar lá. Eu não sou o mediador, mas deixa eu fazer só um esclarecimento do ponto de vista legal. A questão é quem paga. Sim, claro. Nós estamos falando aqui da questão de quem paga, Marcieri. A escola pública, eu pago. Você paga, você paga. Porque ela é financiada com o dinheiro do meu imposto. Está certo? Então, o meu imposto não deveria financiar algo com o qual eu não concordo. Verdade. Então, quem paga a escola pública sou eu, que sou ateu, por exemplo, e não gostaria de ver o meu filho aprender a rezar lá. Ou mesmo ler a Bíblia. Quem paga? O Cristos. Quem paga? O Cristos. Bem, há que se entender que pelo nome entende-se que o Cristo é uma escola religiosa. Está certo? Quem paga o Cristos é o dinheiro dos impostos? É? É não, cara. Tu pagava três pau, quatro pau por mês, cinco pau, não sei. Quem paga? O Cristo é você. Quem paga não é o dinheiro do Márcio, do Emmanuel. Quem paga, quem financia, o cara que faz aquela opção, ele está financiando aquela ideia. Está certo? Então, ele tem o direito de ter, por exemplo, do filho dele, estudar numa escola com matriz africana. E a grande maioria já vai para lá por ser confessional. Por isso. Então, na verdade, do ponto de vista legal, Macieri, é o financiamento que deve dizer qual deve ser a orientação e aí pedagógica da escola, não ideológica. E se há uma orientação ideológica, é porque um grupo de pessoas se juntou, tirou a grana do bolso e disseram, eu quero, me perdoem aqui o palavreado que eu vou fazer agora, eu quero que o meu filho a partir de agora aprenda a usar o celular. Ô, Magelo, Magelo, a questão, a questão, eu imagino a preocupação... O grupo de pessoas se juntou e disse qual é a escola que quer para o seu filho. Mas, basicamente, a preocupação do Macieri, eu não concordo, mas eu fico imaginando realmente o seguinte, eu quero ir para o Cristo, não por causa do seu aspecto confessional. Eu quero ir porque eu sei da qualidade do ensino que há lá. E se fosse uma questão só do Cristo, mas no contexto de Fortaleza e da região metropolitana, existem outras escolas que também são as melhores da cidade que também estão no bolso do profissional. Aliás, Fortaleza está no ranking. O 7 de setembro, por exemplo, é uma delas, né? Não, aliás, Fortaleza está no ranking. Das melhores escolas de educação básica. Porque o 7 de setembro também tem esse dia. O 7 de setembro, o dragão do mar, seja lá quem for, o intelecto do ensino é muito alto. Mas não é isso que eu estava dizendo. O que eu estava dizendo é o seguinte, essa questão de fazer com que o aluno vá lá e reze, não concordo. Poderia, pelo menos, na hora de, quem quer ir lá agora, a hora da oração vai. Quem não quer, vai jogar o varalho, o uno, pronto. Eu acho que é isso. Teria que já dar essa liberdade. Será que na prática é assim? Para a criança, não, não é, imposição, que eu já discuti isso lá. Que a criança já vai criando o seu despertado e falar, eu vou ver o que eu vou fazer com essa questão religiosa. Não é nem meu pai, nem o colégio. Eis a questão, entendeu? Mas vamos lá. Está acabando o nosso tempo, finalizando mais um programa aqui, mais um debate sensacional, na minha opinião. tem o que falar aí, aqui. Marcio Davis, suas considerações finais. Olha, foi muito interessante, nós estamos terminando uma semana de programa Acerto de Contas, tratando só de educação, só de ensino, curso técnico, profissionalizante, tecnólogo. Foi show de bola, foi uma honra para mim participar. E nós militamos nessa área, né? supletivo do ensino médio e graduação em teologia, pedagogia, serviço social e administração. Está passando aqui os meus caracteres. Entre em contato conosco para você resolver a questão, o problema do teu ensino médio ou se você pretende fazer o ensino superior, entre em contato com a gente. Denerval, suas considerações? É mais uma vez um prazer poder participar desse debate maravilhoso e também a questão do que o Magela expôs aqui com muita tranquilidade, e com muita sabedoria. E isso deu, assim, uma amplitude muito forte para que a gente realmente absorva o que ele acabou de falar na questão do ensino aqui no Ceará. Está certo? Então, está de parabéns, o programa está de parabéns. Obrigado a todos. Magela? Bem, agradecer, mesmo, para mim, uma honra poder participar de um momento plural e aí a gente entendeu aqui a questão da pluralidade de ideias, de um bom debate e respeitoso. e me colocar à disposição, está certo, do programa para tantas vezes o programa entenda que queira me convidar para a gente fazer bons debates sobre outros temas de educação. Para mim, será uma honra enorme porque disso eu gosto. Gosto bastante. E nós precisamos trazer pessoas como você para entrar na casa. Porque, através daquela câmera ali, nós entramos na casa das pessoas. e você passa ali a ser, eu costumo dizer isso, a ser o componente da família. É muito bom quando a gente anda nas ruas, não é, Márcio? Verdade. Você vai no shopping, você... Nos identificam. As pessoas que falam com você, eu tenho o maior prazer de atender essas pessoas. Falam que estão gostando do programa. Só para fazer uma observação, para você ver como eu sou um cara extremamente democrático. Teólogo. Teólogo também. E eu sou agnóstico. Então, isso nós temos que levar para as crianças. Isso nós temos que levar ao público. O que é isso? O que significa isso? Alguém deve estar falando ah, você é ateu? Não, ninguém aqui é ateu. Levar o respeito, a liberdade de interpretação, a liberdade de escolha. Verdade. É isso que eu procuro levar. E sempre levando informações sem demagogia, sem hipocrisia, para dentro da casa das pessoas. Lembrando que o programa Acerto de Contas, ele vai ao ar às terças e sextas, às 20 horas e 30 minutos, às 8 e meia da noite, e nos domingos, os reprises de um desses programas, às 21 horas. Então, fique ligado que sempre pessoas que fazem a diferença na sociedade, sempre levando a informação com precisão, aqui nós não temos um roteiro, não temos um faz de conta, aqui se tiver que falar, nós falamos. Verdade. Não corta o programa. A gente começa com o corredor e termina de corredor. Exato. Pode vir aqui, se quiser compartilhar conosco aqui no estúdio, só vocês entrarem em contato pelo YouTube, será um prazer receber a opinião de vocês. Então, fiquem ligados aqui que até domingo, no reprise, e na terça-feira, começando a semana, estaremos de volta aí na sua casa. Até a sede de contas. Um abraço. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você dona de casa compra em Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá, nota 100. Tainá, sabor, manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor, manteiga, melhor que o Brasil tem.